Olá, meu nome é Tiffany Ghiadza, aqui do canal do Mandalas Online. A gente estuda a geometria sagrada para se estudar, para se conhecer. Então, espero que você possa se inscrever no canal, compartilhar, dar um like que ajuda a gente e saber que aqui eu dou um cheirinho do que eu ensino nos meus cursos online sobre mandalas e a filosofia dos mandalas. Hoje eu vou dizer por que eu uso o mandala. Eu falo o mandala e não a mandala. A gente sabe que a maioria das palavras, mandala, em primeiro lugar, é uma palavra sânscrita. Ela quer dizer círculo. Um círculo, mas muito mais do que um círculo, é um círculo que engloba, que representa um ecossistema de algo específico. Pode ser um mandala da minha vida, pode ser um mandala do universo, mandala do Brasil, do mundo, de um pensamento único, é representado por isso. Então, mandala, a gente sabe que a maioria das, a maioria, não todas, a maioria das palavras em sânscrito, terminada com A, são masculinas. Então, o correto seria dizer em o mandala. Mas como a gente usa no nosso português, a mandala faria sentido, porque termina com A, aportuguesando, faria sentido falar a mandala. Então, não tem certo ou errado, tá? Não tem certo ou errado. Eu me acostumei, eu aprendi o mandala e, às vezes, eu até falo a mandala, mas eu acho que a gente saber que ela é uma palavra sânscrita, não é portuguesa. Assim como tem gente que fala o yoga, outras falam a yoga e tem uma discussão sobre isso. Mas se você fala a mandala, não tem problema. Se você escolher falar o mandala, você está sendo mais num pé ortodoxo tradicional. E é por isso que eu uso o mandala. Então, se você quer saber mais, acessa meu site, dá uma olhada nos cursos e tem cursos gratuitos, é só você se inscrever, entra lá, mandalasonline.com.br.